Tem 14 processos, RP 8.500, 54, 94, 2013, 37. Recurso administrativo interposto pela transmissora de aliança de energia elétrica DCA em face do AI 27 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das causas e consequências da perturbação ocorrida em 28 de agosto de 2013, originada nos desligamentos da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí, C1 e C2 com 500 KV. Diretor relator do Terapeptone. Bom, senhores diretores, esse tema eu trago novamente ao colegiado, tendo em vista que ele já foi alvo de um intenso debate por nós promovido, na última vez em que apreciamos a questão. Isso ocorreu no dia 22 de setembro de 2015, e após os debates, aqui o processo foi retirado de pauta, e ato seguinte, eu consultei a fiscalização do ANEL, que zarou uma nota técnica recente, 18 de março, a nota técnica é 36. Se não houver objeção, eu vou direto ao tema que motivou a retirada de pauta, que ficou sendo passiva de discussão. Então, a questão aqui diz respeito à dosimetria aplicada devido à multa que a fiscalização do ANEL infligiu na empresa, pelo fato de que, pelo fato de a Taesa não ter promovido a limpeza da faixa de servidão da linha. Então, eu entrou-se aqui num intenso debate, tirei o processo de pauta, recebi a empresa em reunião, após essa reunião, consultei a fiscalização da ANEL, e aqui eu passo ao item 39 da fundamentação desse voto. Tendo em vista que as outras conformidades não geraram dúvidas, já está superada na sessão passada. Então, sobre a dosimetria, né? A proposta da composição da dosimetria da multa referente à não conformidade N2, que foi aquela pela não limpeza da faixa de servidão, verifica-se que foi atribuído 50% para o condicionante de gravidade, baseado no argumento de que a gravidade da infração ficou caracterizada pelo fato de a Taesa não ter concluído a limpeza da totalidade da faixa de servidão antes do início do período mais propício à queimada da região, comprometendo gravemente a segurança na prestação do serviço de transmissão. A fiscalização da ANEL, na nota técnica 36, observou que esse percentual suscitou discussão sobre o possível entendimento de que praticamente metade da linha de transmissão de 500 KV Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí-Circuito 1 não havia passado por processo de limpeza de faixa até o início do período mais propício às queimadas na região, que é o mês de agosto, setembro e outubro, afirmando o que de fato não é verdade. Isso aqui foi o pronunciamento da fiscalização da ANEL após consulta que promovi após a retirada do processo de pauta. A fiscalização esclareceu que, apesar de existirem trechos sem a devida limpeza de faixa na data da ocorrência, mostrou-se evidenciado que grande parte da referida linha de transmissão já havia sido limpa, ainda que o programa de limpeza da faixa tenha se iniciado somente em julho de 2013. Ressalvou que, na fixação das condicionantes de gravidade e danos para fixação de penalidades associadas à perturbação de grande parte do sistema elétrico, era extremamente difícil atribuir critérios exclusivamente objetivos e precisos por causa da complexidade do evento e seus reflexos no sistema elétrico e usuários, bem como por sua característica pontual. Afirmou ainda que a definição dos percentuais a serem aplicados para cada uma das condicionantes foi feita com base no poder discricionário da administração pública, levando em consideração o tipo de falha ocorrida. A fiscalização, na mesma época, fiscalizou a IN, que é uma linha que corre ao lado, responsável pelo circuito 2 da linha de transmissão em 500KV, Ribeiros Gonçalves, São João do Piauí, também para verificar as causas e consequências da perturbação de 28 de agosto de 2013. E nessa fiscalização, foi constatado, a constatação C3, que a IN limpou a faixa de servidão sob sua responsabilidade, porém, sem se levar em conta os caminhos abertos pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da portaria de 2011, com transcrição no artigo 69, para sanar ou diminuir desligamentos de linha de transmissão por queimadas. E para a não conformidade N4, decorrente da constatação C3, foi atribuído, então, 10% para a condicionante gravidade, isso no caso da IN, por se considerar a inércia da transmissora em tomar medidas que mitigassem ou evitassem desligamentos da linha de transmissão. E como atenuante de que a transmissora executou a limpeza da faixa de servidão em conformidade com as condicionantes constantes das essências ambientais, ou seja, a limpeza foi executada a partir de cortes e podas seletivas da vegetação presente na faixa de servidão da concessão. Então, verifica-se que os percentuais atribuídos a essa não conformidade foram muito dispares, mesmo ao se considerar que a área de servidão da linha de transmissão sob responsabilidade da IDN estava limpa, até que apenas grande parte da referida linha de transmissão já havia sido limpa. O fato é que ambas as empresas não tomaram as providências necessárias para garantir a segurança operacional da linha de transmissão sob sua responsabilidade. E, diante dessas considerações, do princípio da razoabilidade, do poder discricionário da administração pública e do fato de que a maior parte da faixa de servidão estava limpa no momento da fiscalização, entende-se adequado alterar o condicionante gravidade de 50% para 25%. Isso porque, apesar de o processo de limpeza ter sido iniciado com atraso, a fiscalização verificou que grande parte da faixa de servidão da linha de transmissão já havia sido limpa, o que denota o esforço da transmissora para cumprir suas obrigações contratuais. E a fiscalização esclareceu que, para a condicionante danos, fora fixado 50% baseado no seguinte argumento, de que os danos advindos dessa não conformidade decorreram das consequências para o Sistema Interligado Nacional, da não conclusão da limpeza da faixa de servidão do circuito 1 da linha de transmissão 500KV Ribeiro Gonçalves-São João do Péu e oferecendo condições favoráveis à propagação de queimada e ao consequente desligamento da linha. Desligamento este que, em conjunto com o desligamento do circuito C2, deu origem a blackout na região Nordeste. A superintendência observou que, na discussão sobre esse item, se pontuou que o percentual aplicado sugeria que o blackout na região Nordeste pudesse ser atribuído quase que exclusivamente à limpeza inadequada da faixa de servidão da linha de transmissão. Esclareceu que perturbação desse porte é o resultado de vários fatores além da limpeza inadequada da faixa de servidão, como incêndio deliberado em propriedade privada, desligamento de linha em paralelo de outra concessionária e desligamento indevido da barra da subestação Ribeiro Gonçalves-São João do Péu, entre outros. E, diante desses esclarecimentos, o percentual atribuído a esse condicionante também deve ser alterado de 50% para 25%, haja vista que a falta de limpeza da área de servidão da linha contribuiu, porém não foi o único fator determinante para o blackout ocorrido. Em relação à dosimetria, então, na fixação da multa das demais não conformidades, verifica que os valores correspondentes a 0,039 para N1, 0,065 para N3 e 0,009 para N4 e N5, do faturamento anual da recorrente, percentuais muito aquém do máximo de 1% previsto na resolução 63 para infrações do grupo 3. Em relação às sanções administrativas e recorríveis, registra-se que há identificação de casos similar no processo 51 de 2012, e, portanto, deve ser mantido o percentual adotado. Bom, seria essa, assim, o que foi incrementado no voto. Aí, aqui eu passo, senhores diretores, para o parágrafo 58, onde tem a tabela que mostra a não conformidade e a correspondente multa entre e após o juízo de reconsideração. Então, nós temos a não conformidade, o percentual, o alto de infração e o que foi adotado no juízo de reconsideração, ou seja, essa nova reflexão que foi feita diante da resposta pelo memorando. E a conclusão, então, é que, diante das alterações feitas, a multa cai de R$ 3.060.000 para R$ 2.401.000, em função da gente fazer novas ponderações no que diz respeito à gravidade e à abrangência. Então, no dispositivo, com apoio nessa fundamentação, o único que consta no processo 48.500.0054.94.2013.37, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica, TAESA, em face do alto de infração 27, lavrado pela SFE, por infrações relacionadas à operação e à manutenção das instalações de transmissão, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para alterar a multa para R$ 2.401.000, esse valor que deve ser recolhido, conforme a legislação vigente, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela TAESA, em face do alto de infração 27, 2015, da SFE, por infrações relacionadas à operação e manutenção das instalações de transmissão, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para alterar o valor da multa para R$ 2.401.000,00. Próximo.